MÚSICA 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 O centro da Avenida Afonso Pena para a festa que fica a estender ao longo da madrugada, Aline neste momento. O centro da Avenida Afonso Pena para a festa que fica a estender ao longo da madrugada, Aline neste momento. O torcedor aqui na Rádio de Minas, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Está aqui pertinho, Pansieri, vem cá, Pansieri. Olha ali, sem camisa. Ah, agora o Pansieri chegou, estou te vendo aí, Pansieri. Ah, agora o Pansieri chegou, estou te vendo aí, Pansieri chegou, estou te vendo aí.